Não é hora de mamar não, Sarah! Ele é quem? Qual o nome dele? Ele é o ex-namorado da Marraia. É. Da Marraia? É de verdade? Aham. Você é gay? Ainda não sabemos. Ele é menino e trocou? Não sabemos ainda. Brite, leva a lavadeira pra água. Vai tomar um banho. Água quente. É, água fria, café quente. Depois eu te explico. Depois eu te explico. Ela... Na verdade, é trabalhadeira, né? Eita, porra! É muito trabalhadeira, então o que acontece? Hoje deve ter saído com as amigas, happy hour, open bar. Aí a cachaça rola solta, né? Porque ela é muito trabalhadeira. É muito... Como é que se diz? O orca rola aqui. Sabe? Sim, sim. Então ela tem essa cor de pega no pesado, pega no pesado. Falando de bebida, que eu não quero também... Tu quer beber alguma coisa? Uma whisky, uma vinho, uma catuaba? É... Pode ser whisky, pode ser. Whisky. Whisky? Ai, acabou, acredita? Ontem. Ah, a gente sempre bebe à noite, é muito comum. É... Na nossa residência, beber whisky com pedra de águas de gelo. É, não tem whisky mesmo. Então pega uma vinho pra ele, uma vinho, vai. Vinho? Aham. Com licença, só um minutinho. Aham. Só um minutinho. Calma aí, quem quer falar? Calma aí. Tá maluca? Vinho de onde? É... Só tem cachaça do Moacir aqui em casa. Ele me contou uma anedota. É... Na verdade, você pega a cachaça, junta com um suco de uva e vai. Misericórdia. E aí, tá comendo? Isso aí é o quê? É... É... Sushi sashimi. Ah, tá. Uhum. Mas que peixe que é esse? É primo distante do salmão. É o salsichão. Tá bom. Vou provar. Tá bom. Fica à vontade. Deguste. Eu já posso padecer ajuda, né? Porque ele gostou. Meu Deus! Ah, dá aqui. Parece que ele não curtiu muito, não. Pelo menos vazou por cima, não vazou por baixo, né, mãe? Ai, gente. Vocês me desculpem aí a sujeira, mas é que esse vinho é um pouco forte. É... É vinho de entidade, né? É... Na verdade, eu comprei quando fui fora. É? Ali no Acre. É... Exatamente. Vem cá, a Marraia, ela vai demorar muito? Não, será breve. Ai, mas vaqueta tá pressa, bobo. Bebe mais um pouquinho desse vinho. Bebe. E vamos conversar. Então, como é que vocês e Marraia se conheceram? É... Foi na aula de balé do colégio. Uau! Tão linda que ela era. Era. Ela é de tutuzinho, de sapatilha. Tão linda. Ela ainda tá fazendo? Ah, continua um tutu. Ah, meu irmão! Ela é mulher gostosa pra caraca. Só de lembrar minha língua seca. Pô, mulher muito boa... Marraia? E aí? Oh! Ednei, como é que tu tá, brother? Só um minutinho. Quanto tempo, meu irmão? Belezão? Tudo bem? É, tá ótimo. Vai tomar um banho, né? Que tá suja, ó. Tá toda suja. Toma, só ele me fez reparar. Vai tomar um banho. Maicon, levanta o irmão pro banho. Vai lá, pode tomar banho com ela. Vem, Marraia. É, ó, leva... Aqui, ó. Fala pra ela da doença, tá? Mentira, tá doente. Vai entrando na frente. Vai entrando na frente. Faz dela uma menina, tá? Meu Deus. Boa sorte, Maicon. Eu tenho riso frouxo. Sabe que a Marraia tá fazendo teatro, né? Ah, é? Isso. Por isso que ela tá vestida com aquelas vestimentas. Ela começou o teatro e tá interpretando uma caminhoneira. Ah, eu sei. Então ela tá entrando de fundo. É laboratório que chama. Entendi. Muito legal, né? Que barato. Eu também acho muito legal. Eu vou só botar mais um pouco de vinho? Não, não precisa, não. Pra você? Não, vou botar só mais um bocadinho. Pronto, ó. Mãe. Meu dedo, seu pobrema não é nem quando entrou. Quero ver quando saiu. Gente. Isso ardeu até meu útero. Eu tive um pobrema, uma ocasião de útero virado, né? É mesmo? Foi. Uma ocasião muito breve foi quando eu fui bater o Maicon. Por isso até que ele veio virado. Porque ele tá virado com a bundinha pra trás e achou que era a posição. Prepare-se, imagens fortes. Fortíssimo. Marraia. Pô, nossa, Marraia, você tá linda, cara. Você não mudou nada. É, espera só ela abrir a boca pra você. É. Ai. Cara, o fim não é só o final pra... É só o início de uma nova jornada. Força aí, Ezra aí. Tá bom. Obrigado. Olha, gente, olha, foi ótimo reencontrar vocês, tá? Mas eu acho que eu já vou indo nessa, tá bom? Não, ainda é cedo. É, cedo pra você, né, mami, que tem a vida inteira pela frente. Não, fica mais um pouco. Vamos deixar as cara deles conversar um pouco, deixar as pombinhas só. Boa, boa. Vamos. Não é melhor? Não, a gente já conversou, a gente já conversou. Não, não, vai conversar só um pouquinho mais, tá bom? Fica aqui, querida. A gente vai deixar vocês aqui sozinhos. Bebe só mais um bocadinho aqui, tá bom? Não, não, obrigado. Não, você quer sim. Porra, meu irmão, tu quer morrer, brother? Mas ele vai, Marraia. O que leva, Marraia? O cara tá quase batendo as botas. Oi? Oi, tudo, e você? Não, eu tava falando das suas botas. Que linda, é couro? Que bota, Marraia? Não tem bota aqui, maico. É, olha aqui, eu acho que... Olha aqui, a gente vai lá pra dentro, tá? É... Não vai, não vai, não vai, não. Deixa que sozinha, não. Não me deixa que sozinha, amor, meu Deus. Para, para, faleçada. É igual furar a orelha. Quando tu vê já entrou, nem dói. Para com isso, brother. Fica aí. Vambora, vambora, sela. Marraia. Você tá tão linda, hein, Marraia. Nossa, não mudou nada. Eu tenho tanta saudade daquela nossa época. Bom que saudade é uma parada que dá e passa, né, brother? É. Pera aí. Pelo amor de Deus. Que bom que você tá aqui, pelo amor de Deus. Fica aqui, fica aqui. Não vai embora não. Fica aqui, fica aqui. Força, tá? Hã? Sara. Tá tudo bem. Tá bom? Ei. Vocês gostam de abraçar, né? Tá fazendo o que aqui na sala? O que foi, mãe? Vaza. Que isso? Vai, tem que deixar os dois sozinhos. Olha que eu já tô indo trabalhar, só. Já pedi um carro. Tá aqui. Eu tenho um carro aqui do lado. Aqui do lado? É. Quem estranha o carro de carro não sobe na comunidade, não sobe. Tem outra. O que a foto da Sara Jane tá fazendo aqui no seu celular? Por que a minha foto tá fazendo no seu celular? Foi mal, cara. Eu até podia te levar, mas é que eu bebi um pouco, né? Não vou poder pegar essa corrida, não. Mas fica pra próxima, tá? Você me desculpe, tá bom? Pera aí. O Ednei... Tu é taxista? É... Tu não falou que dirigia uma multinacional? Não. Não, não. Eu dirijo para uma multinacional. Eu sou motorista. Ah, porra... Mãe, você tá... Não, sinceramente, aquele carro não é teu, não? Aquele carro... Não. Aquele carro é do meu patrão. Ele me empresta pra eu fazer uns bigos. Ah, que sorte, hein? Hã? Passa aqui, ó. Mãe! Ô, mãe, você tá maruco. Você esqueceu que ele tá com o pé na cova. Que eu não tô no pé na cova coisa nenhuma. Calma aí. Tu não tá doente? Não. Caralho! Eu tô ótimo, gente. Caraca, meu irmão. Tu inventou essa história toda pra dar em cima de mim, meu irmão? Sacanagem! Olha, francamente, hein? Não, peraí. Peraí, deixa eu te explicar. Eu encontrei com a Graça na rua, tá? Ela que me convidou pra vir aqui almoçar, porque a Marraia falava sempre de mim. Me falou isso. E aí eu resolvi vir aqui, tá bom? Agora, quer saber? Eu vou nessa. Vai, vai. Maruca é tu, mentiroso! Desculpa qualquer coisa! Passa daqui, seu carro! Sacanagem! É, né, dona Graça? Não adianta disfarçar não, tá? Que eu já sei da sua intenção. Olha aqui pra mim. Que coisa feia, hein, mãe? Que coisa feia! Mãe, olha, sinceramente, eu não esperava isso de tu, não, hein? Caraca, brother, o caráter é o maior tesouro do ser humano, brother. Não há dinheiro, não há carro de luxo que compre essa parada, brother. Olha, Marraia, eu achei lindo isso que tu falou, sabia? Só entendi até a parte do tesouro, mas achei malheiro. Estão falando o quê? Que eu sou interesseira? Sim! Que vocês querem? Ah, vocês não pensam nada de valor? Não! Eu? Ah, não sou interesseira, não? Então não tem problema. Acabou o wi-fi, acabou a internet, acabou o celular, acabou o telefonezinho, acabou. Olha, mãe, eu não sei deles, mas eu vou falar por mim, eu tava brincando. Mãe, eu não falei interesseira, eu falei interessante. Olha que louca, você entendeu. Ai, tu tá ligada com essa parada de caráter e tesouro, porra, mó vacilo. Caráter, cara, tesouro, tu sabe qual é o meu, né? Parraia, senajeta! Parraia! Pra que ter caráter e não ter um celular, né? Pra você fazer um Insta, mostrar pra todo mundo, né? Tá certa! Tá tão linda, né? Ela é linda, né? Ela é linda. Espeitinho.